Serviço Nacional de Saúde A esperança em liberdade Ainda floresce na alma levantada Este grito, SNS Que seja de todos, que seja de todos Sol e vida, estrela da igualdade Simo força, sinal, grave e abril no plantão Que seja de todos, que seja de todos Sol e vida, estrela da igualdade Simo força, sinal, grave e abril no plantão Que seja de todos, que seja de todos Serviço Nacional de Saúde A esperança em liberdade Ainda floresce na alma levantada Este grito, SNS Que seja de todos, que seja de todos Sol e vida, estrela da igualdade Simo força, sinal, grave e abril no plantão No chão de Portugal, SNS Que seja de todos, que seja de todos Sol e vida, estrela da igualdade Simo força, sinal, grave e abril no plantão No chão de Portugal, SNS Simo força, sinal, grave e abril no plantão